Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Brasil chocado. Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. Gestação é de risco. Apresentadora Sabrina Sato, 35 anos, confirmou que está grávida de 7 semanas do primeiro filho. Para divulgar a notícia, ela publicou um vídeo super produzido, contando a novidade ao ator Duda Nagli, 33 anos. O casal, que está junto desde março de 2016, ficou novo em janeiro deste ano. Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade. E que responsabilidade. Daqui aproximadamente 210 dias, a gente vai se ver pela primeira vez. Mas até lá estaremos bem juntinhos nessa jornada. Num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos. Papai e mamãe já te amam mais que tudo. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.